O que é que ele só fala de mim, eu tenho que mais de você não deixou Me expulsou e me mandou sumir, não consegue ver o duvidoso Coração teimoso, só tá estranho, eu tenho que mais de você não deixou Me expulsou e me mandou sumir, quis cantar, mas sai bem, é bem Coração, está aqui com a dor e, não sei Me expulsou e me mandou sumir, não consegue ver o duvidoso Coração teimoso, só tá estranho, eu tenho que mais de você não deixou E o seu nome se eu amo, eu tenho que mais de você não deixou Vocês são f***, vocês são f***